Fala galera, beleza? O que tá falando é o Carlos e hoje é trazendo mais um vídeozão insano aqui pro canal E como vocês viram hoje rapaziada? Vou x1 com o cara Que aí, muitos de vocês já conhecem né mano? Joga no mobile e no emulador Então rapaziada, já se inscreve, deixa o seu likezão, o canal tá quase 200 mil inscritos mano E rapaziada, hoje mesmo eu vou soltar um código pra jogar com vocês lá no Instagram Vou soltar alguns códigos e eu vou precisar que você me segue lá, você que quer jogar comigo mano Então ó, x1z eu vou com ele aqui, que que é isso? O Instagram tá na descrição, só você seguir aí Mano, o menino é rápido, então eu não posso te dar tantos moles, tá ligado? Musiquinha de fundo aí, me fala o que você achou no começo do vídeo, se eu devo fazer mais O que é isso? Deixa eu dar um rujadão nele, mano do céu Quando o x1 é insano assim, você tem que dar predict, troca O meu mesmo, você vê que eu sempre dou o tiro um pouquinho antes do gel mano Porque a arma tem um delay pra atirar mano Essa hora bugou o teclado mano, não sei se era porque o emulador tava aberto muito tempo Ou se foi o teclado mesmo que bugou, porque não saiu de jeito nenhum mano Normalmente sai E era a minha primeira parte do dia mano Tipo assim, nós gravamos agorinha né mano Três horas atrás Deu até editando né, então se eu soltei os vídeos daqui umas duas horas pra vocês Deve ser umas seis, sete horas Vamos pro x1 tropa, já gelei de cá, deu 360, paciência, ficou boa Vem pra cá pro inulador, ai 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 meu capa, já tomou um a zero E rapaziada, ele tem um canal com mais de 600 mil inscritos mano Se vocês quiserem ir lá, ó já bora pro outro x1 zero insano aqui ó Já esperou aqui, puxei a SKS, passou pra cá, não foi Deixa eu pegar esse... Tomei um capão Rapaziada, um a um aqui, não posso perder Já botei a musiquinha aí que vocês sabem que não é tão animada Que é aquela música de... Quem vai assistir um Tony Jerry mais tarde mano Mais tarde não que o Tony Jerry passa de manhã né Passava quando assistia né Faz tempo que eu não assisto Agora eu só assisto o Barbie Tô zoando, o cara tá ali na frente já Que que é isso Um a um Tenho que ganhar essa aqui que eu já vou disparar vantagem nele mano Então só esperar ele dar uma aberta aqui pra mim Se eu perder já vai ser mais difícil Aqui eu não posso fazer mais isso né mano Eu sempre rapaziada, que eu tô x1 Eu perco a noção de onde o cara tá Porque eu jogo com o alto do jogo baixo mano Meu fone dói a orelha Se eu usar ele alto, afimaria e a cabeça regaça Então ó, você vê que ele já fica preparado pra dar o tiro mano Tá maluco velho Deixa eu puxar, vamos ver se ele vai vir pra trás Que que é isso Meu amigo, ó, passou ali Não foi Ó, de novo Mano, eu tenho que tentar dar a bala certeira mano De desert eu não tô tanto com a sense, tá ligado De SKS eu tô melhorzinho Ó, verde bocão, atravessou meu gelo Que que é isso Já gelei nas costas de novo Me buguei sem querer Deixa eu dar um ruchadão, tiro e engelei Mano, você vê que o meu predictor ele tá bem rápido mano Agora se eu tivesse a noção 100% do cara Eu vou começar a jogar com o áudio mais alto mano Mesmo que dói um pouco a orelha aí Ó, passou ali, que 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 é isso Já vou dar um tiro e tomei Errei, tomei o capa né mano Dois a um, ele tá mostrando a camisa de mestre Que ninguém quer ver Já bora pra mais um aqui Dois a um pra ele Aí já fica mais difícil pra gente né mano O cara quando começa a perder né Muito difícil de virar igual o X1 de ontem Mano, quem assistiu o X1 de ontem Comenta hashtag Largatiche E quem não assistiu ainda e vai assistir É hashtag Lagarto Vou saber se vocês tão assistindo X1 de ontem rapaziada Foi uma virada histórica mano Virada histórica rapaziada E todo dia eu tento fazer um X1 aqui Dando oportunidade pra mais gente jogar mano Se não é inscrito Deixa eu dar o capa nele Ai Ai que lapada Tá maluco mano Dois a dois Consegui empatar Rapaziada Consegui empatar agora o negócio é o que? Virar Nós virar Nós já passa por cima dele ali E começa a arregaçar ele Vim pela direita aqui ó Já pra pegar ele subindo Que aí o capa ia ser mais fácil Amor Qual tanto que a boca ajuda Já sei que ele tá vindo por ali mano Eu posso vir de bocão pra cá Deixa ele ver Da cara Que que é isso Opa Não foi Rapaz Não dá esses pulinhos de lado não Que eu viro um tupu na aré Nossa Mirando sem querer mano A sensibilidade do mouse tava muito Não sei o que lá mano Tô brincando Eu tô inventando desculpa Deixa eu dar o capa aqui Não foi Meu amigo Dois a dois Já dá o 360 Vai ter uma hora ali na frente Que eu vou tá sem a sensação 360 Ô Bugou Nossa Achei que ele ia me dar esse capa Ele agacha e levanta na frente da gente Que meu amigo Deixa eu dar ele um tiro Não foi Capinha Nossa Eu não sei quem bugou mais Eu ele Deu um tirinho aqui Cai lá pra baixo Movimentação Nível 10 Capa Nível 2 Porque aqui tá difícil né Trope Todo mundo com a movimentação mais ligeirinha É mais difícil você dar o capa Dois a dois Deixa eu tentar dar um tiro nele Vem de bocão Ai Três a dois Agora já passei por cima Agora é só Agora é só continuar nesse ritmo Que nós ganha Já bora pra mais um aqui Trope Que que é isso Três a dois Pra mim Se eu ganhar mais três Eu ganho né Se ele fizer quatro Ele ganha Então Não pode desacreditar do rapaz Mas também Vamos falar que tá fácil pra ele Tá Três a dois Que que é isso Vou fazer no gelo Quero matar bonito Dei um tiro Não foi Mano Você já tá vendo esse toque de efeito somoral de suspense Que eu tinha cansado Aquela música de Fui de bocão Ele não me deu capa Que que é isso Deixa eu pegar logo essa SKS Não viu Que que é isso Deixa eu dar o capão Da cara Mano Deixa ele dar a cara aqui Vou deitar Oh Não foi capa Dei dois tiros ainda sem querer Vou gelar na cara dele Não foi Capa de SKS Não foi também Tento dar o tirinho Meu amigo Aqui é só concentração Concentração Eu vou conseguir ganhar dele Esse round vai ficar 4x2 Vai ficar bem mais fácil Pra eu ganhar Vou deitar aqui de novo Bora ver por onde que ele vai Eu vou tentar dar um capa Não foi Menino esperto Ver se ele vai dar a cara de novo Oh Não Mano Se eu der mole aqui Eu vou acabar perdendo Vou acabar perdendo Deixa ele dar a cara aqui Ei Ah Doze não pega nessa distância Pelo amor de Deus Vamos ver se ele dá a cara aqui Tropa Quem quer que eu faça com ele no mobile A parte 2 Já vai comentando Mano Essa música de suspense Que me deixa Ele veio de bocão Não consegui dar o capa Quase tomei Deixa eu gelar aqui também Meu amigo Ah tomei Nossa Meu amigo do céu X1 assim mano Tomei Achando que ele tava do outro lado A camisa de mestre 3x3 Já bora pra mais uma 3x3 Infelizmente ele conseguiu empatar Né mano Bora ver se nós pelo menos Conseguem ganhar Essa do que pra ficar 4x3 Se nós ganhamos Essa aqui vai ficar bem melhor Mano Já botei uma música mais suave Eu fico falando de música Música Mas eu tenho que arregaçar Ele tá nas minhas costas já Ó Tentei dar um tiro Ele tá de 12 Eu de 12 também Bora ver se ele vai dar a cara dali Não foi Meu amigo do céu Vim fazendo a movimentação Porque eu não sei a hora Que ele vai voltar Nossa se eu dou esse capa Virando Meu amigo Ia ser um capa muito lindo Que que é isso É o fone de ouvido Fazer um bocadinho Ele tá só esperando ali O malandro né Fiz um gelo Mais na frente Um atrás Tentei dar o capa Não foi Trolei Se achou que ia dar o capa Agora né Por causa da música Mas não foi não Que que é isso A música da mitagem Veio Mas não foi capa não Cadê ele Aí mano Por causa do fone Dessa vez eu consegui escutar Mas ele tava atrás Deitei sem querer Só sei que esse round Tava demorando demais Eu matei ele no peito aqui Agora eu não vou enrolar mais não Vai ser só as kills Só as partes mais brabas 4x3 pra mim Já bora aqui pra mais uma Tropa Ó Gelinho na frente Já tá dando a cara ali Toda a escala Aquele round Demorou demais Você vê que ele tá com a camisa De mestre Da segunda Da quarta Da terceira Não sei Se eu tentar dar um capa Não foi Olha isso Tropa Sungu a arma ali na minha boca Afemaria de capa E ele fica tirando colete Rapaziada 4x4 Você tá ligado Que vai ficando mais acirrada Essas paradas Né mano Deixa ele já tá ali no final Deixa eu ver Se ele vai dar a cara Pra eu dar o capa Mano Que que é isso Ô Mano 4x4 Deixa ele dar a cara não Mano Do céu Não sei por onde Que ele tá vindo Veio por aqui Mano Quem fizer duas agora O primeiro ganha Né mano Deixa eu dar o capa Porque não adianta fazer duas Depois que já vai ter perdido Né Essa é a lógica Deixa ele vir aqui Mano Tenho que regaçar ele nesse aqui Foi capa Não foi Capa Ai Hum 5x4 Se eu fizer mais uma Ganhei Tropa Rapaziada 5x4 pra mim Se eu fizesse aqui Eu ganho Deixa ele dar a cara pra ali Que que é isso Eu não sei onde ele tá Eu só vou dando os predicts Tropa Escuta o passo dele E dou um predict Tá pra ali Ó Na hora que ele passar Ele não Aí você viu Mano Se essa bala fosse capa Era um capa muito rápido Mano Se é um capa ou não Foi uma bala rápida aqui Mano Vou gelar na cara dele Voltar mano Ver se ele dá a cara Pra eu dar uma capa de 12 Eu só espero pra dar o predict Ó mano Olha essa hora Que que aconteceu comigo Tropa Fui Não puxei ar O ambulador bugou Não tava puxando a arma Mano Eu fiquei tão puto nessa hora O teclado mano Eu quase regaçando Fazendo assim ó Eu fui mostrar Parou de narrar né Deixa eu dou o capa nele aqui então Tenho que dar esse capa nele aqui Pra me ganhar Pra Vocês já sabem né mano Não sei se comentou certo ou não Vocês vai saber agora Tropa Deu 360 Nossa mano Não tava gelando Tava todo bugado Cara Na moral Se vocês vê Deixa eu dar o tiro Tomei o capão É A vida não é o morango né mano 5x5 Quem fizer ganha Sempre nesse aperto Do 5x5 né Meu amigo Pra última né mano Porque se eu perdesse aqui Fazer os 5 rounds Não ia ter adiantado de nada né mano Essa aqui eu pensei Eu vou pegar uma SKS-12 Normal Sempre pega essas armas Ou Quando eu tô brincando com os caras Eu pego Famas né Pra ir controle total Que é muito massa mano X1 de famas Controle total Tem aí no canal Mano Aqui é só vídeo insano mano Inclusive este hoje É um cara que joga nos dois Que nem eu Tropa Eu jogo nos dois Deixa eu já gelar aqui na frente Ele já tá dando a cara Dali Tropa Se ficar dando a cara na aberta Eu vou dar um capa hein Olha que eu dou O capa Rapaz 5x5 Deixa eu dar o tiro Não foi Predict ó Tipo não foi Já tem que dar o predict E gelar Porque senão Tropa Não adianta nada Ai Passou pra minhas costas Isso que é o ruim do fone Tropa Eu me perco o todo mano Me perco o todo Deixa ele vir aqui Mano Só deve tentar Dar ali um capa Não foi Se eu errar Eu tomo o tiro Cara Nem que seja do peito Mas eu tomo Deixa eu tomar o tiro Deixa eu gelar na cara dele Ver se ele dá a cara lá pra longe Quase que eu dei um predict longe Ai Pela placa Esse tiro foi bonito Top Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o likezão Tamo junto é nóis 6x5 E vai lá no Instagram Que é o primeiro comentário fixado Que eu vou soltar código Mais tarde lá hein E direto eu solto lá hein Pra jogar com vocês